Galera, essa é pra vocês que curtem vários games, a loja Onlybox está dando de graça este gamepad, ou seja, você paga apenas o frete, mas apenas para os 10 primeiros que fizerem o pedido. Eu já adquiri o meu, garanta logo o teu, é o primeiro link da descrição, clica lá. Fala galera, aqui é o Abut, e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal, esse jogo chamado Taste Blue. Nesse jogo você é um peixinho pequenininho e começa a comer demais, o teu dono começa a te alimentar, você começa a comer, 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 e quando vê, você fica gigantão e está comendo tudo que vê pela frente. Esse jogo está disponível para computador e celular, o link está na descrição, então bora dar um play e bora jogar. Seguinte, vamos dar um play aqui, eu estou jogando no meu celular, e vamos cá, vamos ver o que vai dar, e vamos ver qual que é a historinha. Uma menininha está indo no pet shop, o pet shop está aberto, e ela vê um peixinho fofinho laranjado, e por que não comprar esse peixinho bonitinho? Ela compra o peixinho e vai levando ele para a casa dela, chegando na casa dela, ela joga o peixinho dentro de um aquário, aquário pequenininho também, e começa a tacar comida para o peixinho. O peixinho olha e fala, mano, está cheio de comida, eu vou comer a toda. Vamos ver o que vai rolar aqui nesse joguinho, bora jogar. Beleza, começando aqui, tem comida aqui, bora pegar toda essa comidinha, uma comida bem gostosa. Se eu apertar aqui no bucho, eu dou um mega de um pulo, e pelo jeito é a menininha que está me alimentando, a menininha está me dando toda essa comida. Eu vou comendo, vamos comendo, o objetivo do jogo é sair comendo tudo, então vamos comer tudo essa comida aqui. Estou crescendo, estou com 2,34 centímetros, e vamos ver até onde que eu vou. Deixa eu dar um pulo aqui, não deu para ver a menina, achei que ia dar para ver a menina, e caraca, o que é isso, velho? Nossa, eu fiquei gigantesco, e não parece a mão de uma menina, né? Parece a mão de um homem gigantão. E pelo jeito, eu preciso pular ali naquela pia, então vamos lá, velho. Pulou, caí, beleza. Consegui cair, estou dentro da tubulação do esgoto, e vamos ver, estou nos canos da pia, estou descendo, caraca, velho, o que é isso? Meu Deus. Nossa, eu caí no oceano, velho, o que é isso? Olha que legal. Eu caí no oceano e estou comendo esses bichinhos aqui, esses camarões. Beleza, estou com 3,89 centímetros, 4 centímetros, e quanto mais eu como, maior eu fico. Vamos comendo tudo aqui, e vamos aumentando nosso tamanho, que daqui a pouco a gente vai ficar muito gigantão, velho, muito grande mesmo. Bora pegando aqui, e eu já consigo comer os camarões maiores. Eu estava comendo os filhotinhos de camarão, agora estou comendo os camarões, ai, velho, estão muito gigantão. Bora pegar aqui, vamos comendo tudo, e lembrando que se você gosta dessa série no canal, não se esqueça de deixar aquele like, para me incentivar a trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Esse jogo é muito legal, e eu pretendo zerar eles hoje com vocês, e depois continuar ai com as novas atualizações dele. Bora pegar aqui, estou comendo tudo, e a gente já consegue comer esses peixes maiores. Bora pegar aqui, já vai comendo tudo, estou com 12 centímetros, cresci mais, e o oceano se expandiu. É, não consigo comer essas coisas aqui embaixo ainda, agora consigo, beleza, come tudo. Mano, estou ficando gigantão, estou com 19 centímetros já. Já consigo comer tudo esses peixão, olha que legal. Vou comer todas essas estrelas do mar, e beleza. Caraca, velho, olha esses peixes, que gigantesco que eu estou comendo tudo. Eu já estou com 30 centímetros, velho, estou muito grande. As gaivotas, nossa, eu consigo comer as gaivotas. Vamos lá, pegou, beleza. Aperta o bucho, eu dou um mega, eu dou um pulão, e pega essas gaivotas maneironas. Vamos pegando aqui. E aumentou mais ainda o oceano, beleza. Nossa, apareceu umas foconas aqui, velho. Olha isso, olha essas foconas, velho. Ó, e eu não posso relar nas foconas, porque se eu relar nelas, eu perco o tamanho e posso até morrer. Não sei se morre, mas se perder o tamanho eu perco. Elas estão me perseguindo, velho, só que eu sou um peixe bem rápido. Já pula aqui pegar minhas gaivotinhas. Quase comi o humano. Deixa eu ver aqui, velho. Nossa, estou pegando tudo aqui. Sai daqui, bichinho. Daqui a pouco eu vou começar a comer você, e você vai fugir de mim. Então você fica de boa aí. Nossa, sai daqui, velho. Já comi um pedaço de madeira. Sai daqui, foquinha. Beleza, estou com 85 centímetros, ou seja, estou com quase um metro de tamanho. Você já viu um peixinho de aquário com um metro de tamanho? E olha lá, vem agora, vem agora, bichinho. Aí, ó, você está lascado, velho. Estou comendo todas essas foconas. Quero ver só essas foconas vêm para cima de mim. Vem cá, focona. Já consigo comer um humano, nossa. Estou com um metro e duzentos e já consigo comer um humano. Geralmente um humano tem um metro e sessenta, um metro e setenta. Eu tenho um metro e oitenta, mas geralmente tem um metro e sessenta, um metro e setenta. E eu com um metro e duzentos já estou comendo um humano. E agora tem uma mega de uma baleia atrás de mim, velho. E aí, baleinha. Olha que legal, a baleia come os peixes também. Ela está disputando comigo, ela é muito maior que eu. Muito maior mesmo. Mas eu vou correr aqui, ó. E já vou começar a comer tudo, velho. Estou começando a comer tudo que eu vejo pela frente. Olhei e comi o bote, nossa. Que legal, velho. Olha lá, peixe e espada. Já estou comendo os peixes e espadas e já estou com dois metros e vinte e oito centímetros. Ou seja, maior que qualquer ser humano da face da terra, velho. Velho, daqui a pouco eu estou comendo essa orca. Olha aqui, velho. Essa orca gigantesca. Vem cá, mano. Olha o tamanho dos humanos. Eles estão muito menor já. Muito pequenininho mesmo. Sai daqui, baleiona. Sou espertona. Orca, orca, orca. Ainda não, velho. Ainda não, velho. Sai daqui, olha o tamanho desses barcos. A orca. Agora eu gosto de comer a orca. Nossa, está muito grande. Com quatro metros e noventa centímetros, eu estou comendo a orca. Olha o tanto de orca que tem, velho. Eu nunca vi ter tanta orca no oceano. E o que é isso? Eu consegui comer o tempo, meu Deus. Eu consegui me comer o helicóptero. Eu estou comendo o helicóptero, velho. Nossa, você já vira um peixe de aquário com o helicóptero. Vamos descer aqui para ver o que tem aqui embaixo. Ah, não, velho. Spinwhale. É a Moby Dick. Pelo amor de Deus. Olha isso. Estou comendo a Moby Dick. E aqui embaixo tem a baleia azul. A baleia azul é bem gigantesca. Enquanto isso, vamos comendo esses helicópteros. Tem outros helicópteros aqui. Caraca, velho. Que isso? Sai daqui, velho. Não, peraí. Eu tenho que pular e ir correndo. E dar um mega de um pulo, velho. Olha, estou comendo os... Nossa, estou comendo os iates já. Estou gigantesco. Vou comer as Moby Dick. Estou comendo a baleia azul já. Dá para atravessar aqui também. Estou com 30 metros de tamanho, velho. Estou maior que qualquer baleia do oceano. Ou seja, eu já sou o maior peixe do oceano, velho. 30 metros é maior que um megalodão, velho. O que é isso? Vou comer todos esses bichinhos aqui, velho. Olha isso. Olha esses iates. Olha esses helicópteros. Comi a torre, velho. Calma aí. Vamos pegando aqui. Ainda não consigo comer aquele naviozão lá. Naviozão é difícil. Olha o tamanho de submarino. Olha os aviões. Comi o avião. Calma. Ô, mano. Para de acertar em mim. Vocês estão loucos? Nossa, deu uma bocada no avião. Vem cá, avião. Nossa, eu pulo muito alto. Vamos tentar ir até o fundão. Ih, coelho. Nossa, velho. Beleza. 52 metros. Estou muito grande. Já consegui comer o submarino? Olha o tamanho dessas baleinhas, velho. Estão muito pequenas. Ela conseguiu comer o submarino. O que é o submarino? Cadê aqueles barcão? Eu quero comer aqueles barcão gigantescos. Consegui. Ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Os barcões são difíceis. Ainda não. Esses barcões são difíceis. Estou com 66 metros. Eu acho que esses barcões são os últimos. Olha o tamanho desses yate. Comi o barcão. Meu Deus do céu. 80 metros. Eu estou com 87 metros. Estou gigantesco. Onde que eu vou parar, meu Deus do céu? Caraca, velho. Vou comer tudo aqui embaixo. Vamos descer e ver se tem alguma coisa a mais. Não tem mais nada. Fala aqui, mano. 97 metros. 100 metros. 102 metros. O que é isso, velho? Não. 103 metros. 106 metros. Acabou. 107 metros. Caraca. Começou uma historinha aqui. Vamos ver. A menininha então voltou lá na loja onde ela comprou o peixinho. Chegou no vendedor e falou. Me ajuda. Eu alimentei demais o peixinho que você me vendeu. Pegou ele pelo braço. E foi mostrar. E está lá o nosso peixinho com 107 metros. Comendo um navio, velho. E o cara olhou e falou. O que você quer fazer sobre isso? O que você quer fazer? Uou. E o peixe comeu os dois. Comendo por um peixe? Por que você venderia esse peixe para uma criança? A placa dizia. Não alimente demais. E esse foi o jogo, galera. Zeramos ele. Só que ele tem novas fases. Temos várias novas fases. 70 diferentes levels para jogar aqui com vocês. Só que para eu jogar mais. Eu preciso que vocês deixem aquele like. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem aquele like. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.